Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 26 do Excel 2016, mais uma aula de informática para concursos. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a caixa de nome e as suas funcionalidades dentro do Excel. Para reconhecer quem é a caixa de nome, observa na imagem, aqui eu seleciono a célula B2, da coluna B e da linha 2. Percebe que aparece aqui no canto, à esquerda, escrito B2 dentro de uma caixa. Esta é a chamada caixa de nome, que mostra a princípio qual é a referência de célula atual. Então, se eu clicar lá na célula D3, na caixa de nome aparece D3. Bem, mas essa não é a principal razão e o principal motivo da existência da caixa de nome. Na verdade, a caixa de nome é muito útil quando o usuário deseja dar nome aos intervalos e células, e usar estes nomes dentro das fórmulas e funções em substituição às referências de célula. Então, a ideia aqui é, primeiro, usar a caixa de nome para dar nome aos intervalos. Segundo, utilizar estes nomes dentro das fórmulas e funções. Terceiro, em substituição às referências de célula. Mas vamos fazer isso tudo passo a passo aqui comigo, acompanha. Eu vou digitar aqui o valor 4, 5 e 6. Aqui, na coluna B, 10, 20 e 34. Agora, nós vamos selecionar só os valores da coluna A. E com estas três células selecionadas, A1, A2 e A3, o intervalo, eu vou clicar uma vez na caixa de nome. Cliquei. E agora, eu vou dar o nome de Aulas e pressionar Enter. Pronto. Agora, este intervalo destas três células selecionadas, A1, A2 e A3, agora este intervalo tem um nome. Eu chamo este intervalo agora de Aulas. O que eu posso fazer agora? Agora, eu posso construir fórmulas e funções que utilizem o nome deste intervalo. Por exemplo, igual soma, abre parênteses, Aulas, fecha parênteses. Quer dizer, agora eu peguei aquele nome do intervalo que eu acabei de indicar na caixa de nome e uso ele dentro de uma fórmula, dentro de uma função. Então, quando eu coloco igual soma Aulas, abre parênteses, fecha parênteses, olha lá o que ele faz. Me dá o resultado 15, que é justamente o resultado da soma dessas três células selecionadas, que é a correspondência do intervalo Aulas. Então, o usuário pode dar nome aos intervalos e depois utilizar esses nomes dentro das fórmulas e funções. Vamos fazer mais um exemplo prático. Agora, eu vou selecionar estas três células que estão aqui descritas na coluna B. Com essas três células selecionadas, eu novamente vou clicar na caixa de nome e aqui eu vou chamar de cursos e Enter. Pronto, agora essas três células da coluna B. A célula B1, que tem o valor 10, B2, que tem o valor 20 e B3, que tem o valor 34. Agora, esse intervalo se chama cursos. Vamos imaginar agora que eu quero montar uma função média. Igual, média, abre parênteses, e aí como eu quero a média daquelas células, eu só indico o nome do intervalo que eu acabei de referenciar. Então, ficou igual média, abre parênteses, cursos, fecha parênteses. O que ele vai fazer? Vai mostrar o resultado da média aritmética desses três valores, de 10, 20 e 34. Isso porque eu pedi a média do intervalo ao qual eu dei o nome, através da caixa de nome, chamado cursos. Então, nós podemos dar nome aos intervalos, como eu disse, e usar esses nomes dentro das fórmulas e funções em substituição às referências de célula. Esse é um fato muito importante. Outra dica em relação a isso, depois que o usuário deu vários nomes para os seus intervalos, como eu acabei de fazer, basta clicar naquela setinha que aparece junto à caixa de nome e escolher o intervalo desejado do qual eu já nominei anteriormente. Então, por exemplo, se eu escolher aulas, ele seleciona automaticamente o intervalo aulas. Observa de novo. Clicar na caixinha de nome lá, na setinha, escolho cursos e agora ele selecionou o intervalo cursos. Então, isso também facilita até a seleção de intervalos, porque eu posso dar nome a esses intervalos e depois selecionar esses nomes que ele seleciona o intervalo referenciado. Outra dica importante. Quando o usuário vai utilizando o Excel, é sabido que nós temos várias guias. E aqui vocês vão encontrar a guia fórmulas, a guia layout da página, muitas guias. Na guia fórmulas do Excel, existe a opção gerenciador de nomes e definir nome, que é a mesma coisa do que clicar na caixa de nome. Mas quando clicamos em gerenciador de nomes, aparece a lista dos nomes dos intervalos que foram criados. E aqui eu posso, inclusive, editar ou até criar novos intervalos com outros nomes. De repente, eu posso editar para mudar o intervalo referenciado para aquele nome. Então, entrando na guia fórmulas, o Excel também pode utilizar o gerenciador de nomes para verificar quais são os nomes de intervalos que ele já criou. Aí ele pode editar, pode, inclusive, criar novos intervalos. Então, tanto através da caixa de nome, como também através da guia fórmulas, ele pode definir nome ou até gerenciar esses nomes. Recurso bem interessante que nós temos aí no Excel 2016. Certo, pessoal? Era isso por essa aula, é claro. Na próxima aula nós voltamos com mais dicas sobre o Excel 2016. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei, que é bem importante. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novas publicações de aula. No mais, eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos! Tchau!